Vamos com a participação do companheiro Francisco Barbosa. Boa tarde, Barbosa. Boa tarde, boa tarde, Mário. Boa tarde, Jaerto Negreiros. Boa tarde, o Eric. Boa tarde aos nossos ouvintes Capivara, em especial desta grande audiência, o jornal Facturama. Bem, Mário, a minha participação no dia de hoje, desta nossa segunda-feira, poderia ser encaixada como a luta do bem contra o mal. E a gente traz, para reflexão dos nossos ouvintes, esta matéria da deputada federal Zambelli. Derrota namorado de Fátima Bernardes na Justiça e postagem incômoda será mantida nas redes sociais. O deputado Túlio Gadelha, mais conhecido por ser namorado da apresentadora Fátima Bernardes, acaba de sofrer sua segunda derrota no embate judicial que trava com a destemida deputada Carla Zambelli. A Justiça, de segunda instância, confirmou decisão de primeira instância e negou o pedido apresentado pelo deputado para que um conteúdo publicado por Zambelli seja excluído das redes sociais. A postagem em questão, feita em 2019, faz críticas à Gadelha relacionadas a um projeto de lei que propõe um novo conceito de família, do qual ele é o relator. O deputado já apresentou na Comissão de Direitos Humanos e Minorias, CDHM, da Câmara dos Deputados, um parecer pela aprovação. Protocolado pelo deputado Orlando Silva, o projeto de lei de número 3.369-2015 afirma que abre aspas, são reconhecidas como família todas as formas de união entre duas ou mais pessoas que para este fim se constituam e que se baseiem no amor, na socioafetividade independente de consinguinidade, gênero, orientação sexual, nacionalidade, credo ou raça. Na publicação, alvo da ação judicial, Zambelli compartilhou uma imagem do autor do projeto o deputado Orlando Silva, PC do B, São Paulo, junto com a seguinte frase abre aspas, gravíssimo, projeto do PC do B, considera, fecha aspas, família, a poligamia e o incesto. Já na legenda, além das críticas contra a proposição, Zambelli questionou a postura do deputado Tuli Gadeira como relator de concordar com a proposta. Então vejamos, amigos ouvintes, este relato deste projeto que ele sempre é apresentado na boca das altas madrugadas ou quando há algo de estranho acontecendo tanto no Brasil, tivemos aí a questão da pandemia, para que seja ocultado a aprovação e do que realmente se trata o projeto. Agora temos este caso gravíssimo ocorrendo entre a Rússia e a Ucrânia, então é um dos momentos propícios para que alguns deputados que querem a destruição da família possam apresentar. Então Orlando Silva, PC do B, Partido Comunista do Brasil, autor do projeto e Túlio, o relator com esse projeto, o desejo é que seja feito a destruição da célula mãe, ou seja, a família, onde o maior alvo de todo este projeto são as igrejas e principalmente os cristãos que são contra esta relação que seria como? A relação do pai com o próprio filho, a relação do pai com a própria filha, a relação do pai com a própria mãe. E aí vemos o inverso, a relação de casamento, a relação sexual de mãe com filho, de mãe com filha, de mãe com avô, ou ainda o inverso de filho com o avô, de filho com avó, de filho com pai, enfim. A patifaria pode ser implantado através deste projeto pelos comunistas, sendo aprovado. E aí o repúdio, quando se mostra a realidade de um projeto através dessa consignuinidade. Então a conclusão que aqui a gente traz para os nossos ouvintes, todos aqueles que estão nos ouvindo, é que eis a luta do bem contra o mal. Para o Jornal Factorama, Francisco Barbosa. Agora em São Raimundo Nonato, são 12 horas e 35 minutos. Jornal Factorama.